Olá, Viva! Bem-vindos ao Vai Dar uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e todas as semanas estamos aqui a falar sobre astronomia, turismo e vinhos. No entanto, o nosso programa de hoje é dedicado à cultura. E não podíamos estar em melhor local, estamos no Museu Dom Diogo de Sousa em Braga e não podíamos estar em melhor companhia. Temos connosco a Dra. Isabel Silva, que nos vai dar a conhecer um pouco melhor, não só o Museu Dom Diogo de Sousa, mas também o Museu dos Bisquinhos. Dra. Isabel? Muito bom dia, é um gosto tê-los cá e para nós, Museu, é de facto com muito agrado e com muito orgulho que acolhemos a vossa iniciativa. Eu agradeço-lhe imenso nos ter recebido aqui, porque para mim também é um prazer enorme, as nossas conversas não são muitas de facto, mas sempre que estamos juntos, conversamos sobre muita coisa. O Rafael já é da casa também. Também sou um bocadinho da casa, é verdade, mas é sempre um prazer enorme conversar consigo, porque... Muito obrigada. É uma lufada, dar fresco quando falamos consigo e não é fácil na cultura encontrarmos alguém tão lúcida daquilo que pensa e eu agradeço imenso esta conversa. Eu começava até mesmo por aqui da casa. Nós estamos praticamente em casa da Dra. Isabel, só há mais trinta anos. Eu já estou cá há quase quarenta, não é? Quase quarenta. Portanto, já vim para o museu praticamente no início da revitalização do museu, portanto o museu foi revitalizado em 1980 como museu de arqueologia, não é? E eu, desde essa altura que vim para Braga, acompanhei, digamos, essa fase de revitalização, acompanhei a equipa e ingressei no quadro do museu logo ali no início dos anos 80, portanto esta é a minha primeira casa da longa data. Então já vão mais anos ainda do que... Mas assumiu a direção logo na altura ou não? Mais tarde? Tempo depois, pouco tempo depois, não é? Portanto, conheço bem toda a equipa, toda a problemática, não é? E assisti a todo o desenvolvimento do projeto, das instalações em que hoje nos encontramos e que foram já posteriores, digamos, ao meu ingresso no museu, não é? Portanto, acompanhei já como diretora do museu todo esse processo de construção deste imóvel onde nos encontramos e que é hoje a casa-mãe de Baracara Augusta, não é? É verdade. No entanto, houve essa atualização ou reconstrução nessa altura, mas o museu tem mais de 100 anos já. O museu já tem mais de 100 anos, porque ele efetivamente foi criado em 1918, nessa altura com um caráter diferente, era um museu de artes decorativas e arqueologia, não é? À semelhança do que acontecia na época, era um museu onde se acolhia tudo o que parecia nas cidades, o que era considerado obra de arte, não é? Claro que a maior parte dos museus, com o tempo, evoluiu para uma temática, digamos, mais específica, não é? Que foi o caso exatamente este, em 1980, com o desenvolvimento da cidade para esta zona do centro de Baracara Augusta, não é? Começaram a aparecer as primeiras ruínas arqueológicas, começou a haver um movimento cívico de consciencialização da importância desse património, daí a revitalização natural do museu, não é? Reconvertendo para esta área específica do património com uma visão integrada. E é por isso que nós hoje temos um vasto acervo que foi tudo, eu, restaurado, valorizado no museu, não é? Foi obra, não é? E trabalho de uma equipe que, por sua vez, participou na descoberta e nas primeiras escavações de Baracara Augusta. Portanto, há ainda, relativamente à equipe atual, não é? Que está agora também a atingir, digamos, o limite de idade, uma ligação muito forte e muito emocional a todo o acervo. Porque muitas destas peças foram encontradas pelos próprios técnicos do museu, não é? Portanto, há aqui uma ligação fortíssima, não é? Quase de pertença. Quase de pertença, exatamente. Embora que na cultura esta pertença é sempre partilhada, não é? Exatamente, não é? E a pertença tem um sentido também de consciência e luta pela preservação e pela valorização do achado, não é? Claro. E isto, de facto, foi um traço marcante e é, continua a ser, um traço marcante também na missão deste museu, não é? Tentar sempre acompanhar as necessidades do tempo, aquilo que a sociedade exige hoje em dia e em cada momento do museu e não descurar essa nossa missão primordial que é a valorização do património, não é? Paralelamente a estas questões da mediação, da inclusão dos públicos, da acessibilidade, continuam a ser aprementes e em cada momento têm uma especificidade e um caráter próprio, não é? Claro. Se lhe pedisse para nos fazer uma... vamos começar por onde estamos, pelo Museu D. Diego de Sousa, se lhe pedisse, ou melhor, vou-lhe lançar um desafio e fazer-nos aqui uma visita guiada virtual. O que é que nós podemos encontrar neste museu? Olha, o que é que nós encontramos aqui? Encontramos o cerne da coleção do museu e daquilo que o visitante pode encontrar, tem a ver, de facto, com a origem da cidade de Braga e o território em torno de Bracara Augusta. Mas, para além disso, encontramos também um breve apontamento relativamente aos primórdios de ocupação na região que poderemos designar Minho, portanto, esta região mais litoral, não é? Porque a própria característica da ocupação humana diferencia-se, por exemplo, de Trás-os-Montes ou do interior norte, não é? Portanto, nós aqui espelhamos, de alguma forma, aquilo que foi ocupação desde os primórdios da humanidade até a Alta Idade Média, não é? Nesta região mais litoral. Quando olha para trás e esta vida que já dedicou ao museu, como é que nós éramos, qual era, que tipo de relação nós tínhamos com os museus, com a cultura em 1980 e o que é que temos agora? Muito diferente, há aqui uma evolução grande. Portanto, do ponto de vista patrimonial, podemos dizer que, no essencial, a missão do museu se manteve ao longo deste tempo, não é? Continuamos a ter como objeto central do nosso trabalho e das nossas preocupações esta valorização do património, portanto, toda a parte do inventário, da acumulação e da organização da documentação e do conhecimento sobre o que é a ocupação antiga da região, a integração das teses de doutoramento, toda a informação que se tem vindo a produzir e todo o conhecimento que se tem vindo a alargar exponencialmente, não é? As questões da conservação, também, as questões da conservação, as questões da conservação e, evidentemente, a preparação depois dessa informação para a tornar acessível aos nossos públicos. Sobre o ponto de vista, digamos, da mediação, há uma diferença muito grande. Hoje, comparativamente ao que era em 1980, em que o museu tinha mais uma função predominantemente educativa, embora num sentido amplo, não é? Portanto, não estamos a falar só da educação dos jovens, outros estudantes, mas do conhecimento do cidadão, portanto, essa noção de desenvolvimento ao longo da vida, a aprendizagem, não é? Ao longo do tempo, para além disso, hoje os museus são, digamos, um lugar central da sociedade. E porquê? Porque são, talvez, o espaço mais plural e mais inclusivo que nós temos na cidade. Nós recebemos no museu todo o tipo de eventos, desde os eventos culturais aos eventos sociais, económicos, com uma vertente muito específica para a inclusão, quer que seja uma inclusão social, quer seja a inclusão de pessoas com necessidades especiais. E esta abrangência torna os museus muito abertos à sociedade. As pessoas sabem que num museu tudo pode acontecer, tudo é importante para o desenvolvimento e para a evolução de uma comunidade. Uma cidade inteligente como a nossa faz-se exatamente com essa capacidade de integrar, de trazer ao espaço público o debate, a consciencialização, a sensibilização para as questões que se nos colocam ao longo do tempo e têm sido múltiplas e cada vez mais constantes, digamos, a necessidade de consciencialização e participação cívica é cada vez maior, não é? E, portanto, talvez não haja na cidade espaço mais aberto a todas estas necessidades e a todas estas solicitações. Porque eu já cá vim tomar um café, já cá vim almoçar, já vim cá a uma festa de aniversário com os miúdos, já vim debater algo importante no mundo dos espaços, já viemos fazer apresentações de projetos. Esta forma de abrir à comunidade também é uma forma de aproximar a comunidade dos espaços com o museu. Exatamente. É essa a noção de que o museu tem que estar ao serviço da sociedade. E não é apenas só um espaço, digamos, de conhecimento e de preservação da memória. É também um espaço de construção do presente e de reflexão sobre o futuro das sociedades, não é? E esta noção é uma noção que hoje é transversal à generalidade dos museus, não é? E que torna também estes espaços muito mais importantes, digamos, do ponto de vista social. O papel do museu hoje, do ponto de vista social, é totalmente diferente daquilo que era em 1980, não é? Porque as exigências também são maiores, não é? E as pessoas habituaram-se a ver neste espaço um espaço seu de encontro, não é? Mais franco, não é? Mas nós, apesar disso, considera que nós, os bracadenses, temos a real noção da riqueza que temos aqui neste museu? Nem todos. Eu acho que vai havendo um crescendo de consciencialização, mas ainda notamos alguma reserva relativamente à passagem, não é? Ou à entrada no espaço público. Há ainda um segmento de pessoas para quem o museu se traduz numa certa inibição, não é? As pessoas sentem-se, de alguma forma, inibidas, talvez, pela configuração de um espaço público, não é? Embora, a pouco e pouco, essa barreira vá sendo mais tenue. De facto, como disse, as pessoas hoje vêm só para tomar café ou para usufruir do jardim e, portanto, fazem-no com mais à vontade do que o faziam há alguns anos atrás. De qualquer forma, ainda há, haverá sempre este trabalho a fazer e haverá sempre também esta necessidade de consciencializar as pessoas para a riqueza e o valor do nosso património. Nós, às vezes, temos tendência para olhar para as coisas quase como um manual estático, não é? E, de facto, não nos deixamos, muitas vezes, levar até pela emoção, não é? A capacidade de pararmos, de nos emocionarmos com alguma coisa, de interiorizarmos o que ela significou, ou que importância é que tem ainda hoje para nós, não é? E essa necessidade de paragem, de momentos de encontro, até connosco próprios, não é? Porque, às vezes, precisamos de criar aqui espaços de paragem, não é? De reflexão, de sair do boliço do tempo, não é? Sim, e, de facto, nós, quando chegamos aqui, sentimos isto mesmo, ou seja, nós estamos no pleno centro da cidade, mas o silêncio impera e há uma forma também, e muito bem, disse-me muito bem, de nos encontrarmos aqui, não é? Exatamente. E passearmos um pouco por cá. Termos tempo para a contemplação, que, no fundo, é o tema até da Braga 27, não é? E que nos é tão querido esse tema, não é? Exatamente. Parar para contemplar, para apreciar, para refletirmos e para nos inquirirmos até sobre nós próprios, não é? Exatamente. Nós estamos na semana, precisamente, da Braga Romana, inicia ontem ou hoje, não é? Hoje, exatamente. Que sente-se que tem vindo a evoluir, de ano para ano, sente-se que este tipo de ações também, ou este tipo de eventos, aproximam as pessoas das suas raízes? Sim, sem dúvida. E eu acho que o mérito deste momento de recriação histórica está aí, está em aproximar as pessoas da sua identidade e da origem da sua cidade, de uma forma festiva, não é? Informal, em que todos podem participar e em que todos são convidados, enfim, a participar, a vivenciar estes dias, não é? E muitas vezes até procurar mais informação, provavelmente, não é? Exatamente, porque tudo o que está pensado e a forma como a própria Braga Romana está organizada, está subjacente, não é? E essa, todas as manifestações, está subjacente o conhecimento e, portanto, há sempre uma preocupação em transmitir, através de tudo o que se faz, uma mensagem, uma reflexão, uma aprendizagem sobre aquilo que é o nosso legado cultural, de uma forma simples, divertida, aberta, em que as pessoas podem escolher, podem participar sem, digamos, aquela inibição que às vezes, não é? Uma conferência ou um ato mais formal, tem, não é? Mas, na verdade, tudo está pensado de forma a canalizar sempre informação, mensagens e depois a acolher todos os participantes, não é? Nós, desde o apoio às escolas, aos professores, às empresas, aos restaurantes, enfim, aos jovens, quer dizer, apoiamos toda a gente que procura informação para fundamentar a sua participação, seja ela qual for, não é? E, portanto, há esta preocupação, não é? Passar sempre informação de uma forma simples, não é? Bem, há aqui alguma peça ou algum espaço que lhe diz algo diferente, que Isabel tem uma relação diferente? Portanto, podia-lhe, hoje, como é a Braga Romana, posso-lhe falar da Tique, que é uma figurinha, portanto, uma divindade que representa, por exemplo, a cidade e que está aqui atrás de nós, não é? No local junto às divindades, não é? Essa Tique, que aparece nos cartazes e aparece em todo o material promocional de Braque Araugusta, é o símbolo da cidade. Atrás de nós, temos uma coleção muito engraçada, estes miliários, o antigo diretor brincava e dizia que eram os miliários voadores, porque, de facto, têm um significado muito especial para nós, porque foram recolhidos pela primeira vez por Dom Diogo de Sousa. E estavam numa capelinha, mais ou menos na zona, na Avenida Central, mais ou menos onde hoje temos os congregados. Depois de estarem nesse sítio, a generalidade deles, apareceram mais alguns posteriormente, não é? Portanto, são miliários que vêm das vias que ligavam Braque Araugusta ao norte da península, não é? Muitos deles da Jaira e que foram reunidos por Dom Diogo de Sousa exatamente com esta consciência e com esta preocupação de preservar aquilo que ele percepcionava como uma parte da ocupação antiga da cidade, não é? Depois desse sítio, foram para o Largo do Passo. Depois do Largo do Passo, vieram para o edifício, que era o antigo albergue, aqui onde é hoje a Biblioteca Lúcio Cravar da Silva. Foram para o Museu dos Pesquinhos e, finalmente, vieram para aqui, não é? Portanto, é uma coleção, para nós, é quase o fecho de um ciclo, um longo ciclo, não é? De construção de museu, não é? Portanto, de alguma forma, eles marcam, digamos, esta primeira noção, não é? De agrupar e preservar património, não é? Indiretamente, esta ideia de museu e acabam por voltar ou ficar, de facto, na casa-mãe, onde está todo o... Do pai? Exatamente, não é? Todo o acervo que tem a ver com Bracar Augusta, não é? Como é que algo como o que temos aqui foi parar a uma capela? Tem ideia? É a mesma curiosidade? Estavam dispersos, estavam, não é? Segundo a informação escrita que temos, os miliários estavam dispersos pela cidade, não é? E, justamente, ele agrupou-os, não é? Teve essa preocupação, juntar para não se perderem, não é? Pois. Daí que eles tinham uma disposição, vê-se no mapa de Brownian, não é? Em círculo, digamos, em torno da dita capelinha, não é? E, depois, como foi lá parar isto, como eles chegam a Braga, é que não sabemos, bom, mento. Estariam, estariam, provavelmente, nas saídas, não é? Da cidade, não é? Ah, então, estavam próximos, então? Estariam próximos. Estariam relativamente próximos, não é? Da malha urbana, não é? Ah, ok. Ou nas imediações da cidade, não é? Nós ainda se encontram bastante pela geira. Exatamente, exatamente, aliás, esta nossa região tem a maior concentração de miliários da Europa, não é? É uma das características, uma das marcas, não é, da ocupação romana, é exatamente haver uma grande concentração de miliários ao longo das vias. E há, por alguma razão específica, a oferta da pedra, não? Uma altura tivemos aqui um investigador alemão que estava justamente a debruçar-se sobre essa questão e ele, na altura, pôs uma hipótese interessante. Como, de facto, nós estamos na periferia do Império Romano e tudo aqui chegou já numa fase, digamos, tardia relativamente ao núcleo, ao berço, não é? Do Império, se considerarmos a zona mediterrâneca, a construção de vias e a forma, digamos, da elite local, de alguma forma se mostrar reconhecida, traduzia-se justamente na construção ou na colocação de miliários, que têm muitos deles mensagens elogiosas ao imperador. Portanto, era uma forma de prestar tributo, não é, ao imperador, não é, daí esta imensa concentração de miliários que nós temos, não é? Foi, digamos, a forma como a elite local se manifestou relativamente aos benefícios e à integração numa comunidade vasta, não é? Que, grosso modo, enfim, com as devidas diferenças poderemos comparar com a integração na comunidade europeia, não é? Foi a possibilidade de as pessoas deste território estarem em contato com mundos distantes, não é? Receber e enviar toda, enfim, todas as mercadorias, estabelecer estas trocas comerciais que foram fundamentais na agregação e na expansão do Império Romano, não é? Provavelmente a imponência da Braca na Augusta também é essa a justificação, não é? Exatamente, não é? Estamos dos extremos da Europa. Apontam para uma cidade que tinha, de facto, uma importância na época e uma centralidade que ainda hoje preserva relativamente à Península, ao interior, ao sul, não é? Portanto, Braga ainda tem e conserva, digamos, esta centralidade que fez dela uma cidade muito importante no Império Romano. Em 2013 chega ao Museu dos Pesquinhos. Como é que é uma aventura destas? Como é que entra numa aventura destas? As circunstâncias foram meramente administrativas. De facto, não é uma aliança interessante, nunca foi, para os dois museus, porque estamos a falar de temáticas e de períodos históricos completamente dispares, não é? Enquanto este museu versa a temática da arqueologia ao Museu dos Pesquinhos, está todo ele virado para o Barroco e para uma outra temática e tem outras redes e, de facto, outras ligações. Esta questão foi uma questão meramente administrativa, de circunstância, não é mais favorável para nenhum dos museus, mas, apesar de tudo, temos tentado que tenha algum sentido em termos da dinâmica de cidade e que cada museu desenvolva a sua atividade de forma articulada com os seus congénios, não é? Para mim foi sempre um exercício que não é fácil, não é? Porque, de facto, os museus são muito importantes na cidade e na região, requerem uma atenção diferenciada e estratégias diferenciadas que se tocam nestas questões da mediação e das dinâmicas de conhecimento, de animação, de mediação, não é? Espero que isto de futuro seja revisto e que, de facto, os museus readquiram a autonomia que tinham. E eles precisam disso mesmo? Precisam da sua independência? Ganhariam com isso, ganhariam com isso, não é? Porque quer o Barroco, quer a arqueologia são duas marcas muito fortes na cidade e na região, não é? E, portanto, cada um dos museus tem que ter as suas redes e as rotas onde se integra. E estas rotas não têm entre si, não é? Os museus não têm entre si afinidade para que as rotas, digamos, se cruzem, não é? Há uma metodologia de trabalho e questões de indústria científica e desenvolvimento que são diferenciadas. E, portanto, era importante que isso fosse compreendido e que essa autonomia administrativa se traduzisse também numa diferenciação, não é? Diferente ou numa abordagem diferente ao trabalho de cada um dos museus. O Museu dos Bisquinhos está inserido num palácio, que é o Palácio dos Bisquinhos, não é? Penso que é do século XVII. Sim, ele começou a ser construído no século XVII e depois, finalizado, não é? Houve remodelações que vêm até ao século XIX, não é? Este museu, ou este espaço dos Biscaínhos, é também ele... demorou também o seu tempo a ser descoberto ou redescoberto pelas pessoas da cidade. Quando eu cheguei ao museu, senti que o museu estava afastado das dinâmicas da cidade. Talvez pela forma, pelas circunstâncias da sua própria evolução, a forma como as pessoas também viam, digamos, o papel do museu na cidade, não é? Ele estava um bocadinho à margem, não é? Sobretudo destas questões da mediação, não é? E, de facto, a minha preocupação ao longo deste tempo foi trazer o museu para a cidade, torná-lo um espaço aberto à cidade, com dinâmicas de mediação, dinâmicas de integração mais proativas, não é? E, de facto, temos vindo a conseguir, e isso tem-se traduzido por um aumento de públicos e pelo acolhimento e pela promoção de atividades muito mais abrangentes, sob o ponto de vista, digamos, da sua vertente, não é? E muito mais proativas relativamente àquilo que são hoje as necessidades da cidade e a forma como a cidade se posiciona, não é? A doutora Isabel tem conseguido criar ali um pequeno cluster, à volta do museu, interessantíssimo, a Rua dos Biscaínhos, consegue se reunir duas, três vezes por ano em algumas iniciativas e toda a gente participa. Exatamente, exatamente. Essa é uma das vertentes também, não é? Que temos desenvolvido, é esta ligação de proximidade com as empresas e os comerciantes da rua, até porque é uma rua que, a meu ver, mereceria estar integrada, ser uma rua pedonal, porque é uma rua crucial para a circulação e para o acolhimento de turistas, é uma rua muito interessante, sob o ponto de vista patrimonial, e até para a preservação e valorização desse património, a rua deveria ser encerrada ao público, a meu ver, não é? Deveria ser uma zona pedenal, porque chegam à cidade, nós temos diariamente, não é? Qualquer pessoa que observe este movimento, percebe que nós temos a chegar ao início da Rua dos Biscaínhos, diariamente, caminhonetes com turistas, não é? Que vêm para visitar a cidade e que são todos drenados pela rua, não é? Pelo arco, pelo arco da Porta Nova, não é? Quer dizer... Afunilados por lá acima. Afunilados, não é? Nós temos uma forma de usufruto da cidade por parte do turista que é muito limitadora, não é? E que não é a mais interessante para a cidade. Portanto, nós precisávamos aqui, quanto a mim, de refletir e tentar reter o visitante mais tempo, traduzindo exatamente em... ou criando atratividade, não é? Em pontos, digamos, à volta do centro histórico, não é? Que fixassem os turistas e, de alguma forma, os distribuíssem de uma forma também mais agradável, com um planeamento diferenciado e formas de acolhimento certamente muito mais interessantes, não é? Portanto, acho que há aqui ainda um longo caminho que deveríamos fazer em prol do desenvolvimento da cidade e da valorização de Braga, não é? Que pretende ser uma cidade, ou que é uma cidade, candidata à capital da cultura, não é? Eu, os turistas, ia lá daqui a pouco, mas aproveito, vamos então falar já sobre esta questão do turismo. Até 2019, tínhamos um boom enorme de turismo e Braga sentiu isso mesmo. Tivemos a questão da pandemia, 2022, ao que parece, estamos com números até, provavelmente, superiores a 2019 no período homólogo. Também se traduz na visita aos museus? Sim, estamos já, digamos, a detectar claramente uma subida, não é? Na afluência de públicos aos museus, sobretudo, a partir da Páscoa, claramente que este fenómeno se tem vindo a acentuar, não é? Agora, lá está, o Rafael refere, e muito bem, nós temos já muito mais gente a vir, não é? Oferecemos-lhe, o que lhe oferecemos ainda está longe daquilo que seria o possível e o desejável para toda a cidade, não é? O que é que nos falta? Nós temos um espaço como este, e há pouco, e antes de começarmos, estávamos a falar que, quando vamos por esta Europa fora, principalmente a Espanha, a França, a Inglaterra, em qualquer cidade, não vamos falar das grandes cidades, porque tem um público já por si só diferente, mas até as cidades mais pequenas, os museus têm filas à porta, estão cheios, nós, isto não é uma questão de Braga, é uma questão de Portugal. Exatamente. Isto não acontece cá, apesar do nosso património, apesar de nós, quando falarmos, ainda hoje, quando falamos de grandes feitos, vamos aos descobrimentos, vamos... Exatamente. Ao nosso passado, que não é muito recente, é mesmo muito antigo, falámos de 500 ou 1000 anos de uma forma fácil, mas depois o que é verdade é que quem vem de fora não vem com esta informação, ou nós é que não estamos preparados para... Eu acho que há aqui um trabalho que nós temos que fazer, que tem a ver com o encontro do turismo com a cultura, porque aquilo que efetivamente sustenta e diferencia a atratividade turística é o património. E esta questão não é suficientemente valorizada. Acho que nos falta aqui muita estratégia para, de facto, perceber que o património não pode viver sem o turismo, e o turismo tem que valorizar e apoiar o património nacional, de forma a que a oferta, de facto, seja diferenciada e se vá qualificando cada vez mais. Porque não se percebe, nem é desejável para nenhuma cidade, esta dissociação entre património e turismo, como se, de facto, uns não dependessem dos outros, ou não víssemos apenas o turismo, digamos, a querer superpor-se ou utilizar endividamente, quase que eu diria, mandar no património de uma forma aleatória e sem sentido nenhum, não é? Não se justifica hoje, não é? Nós temos que trabalhar. Porquê que nós vemos a rua do Arco da Porta Nova até a Arcada permanentemente, pejado de pessoas que sobem e deixem a rua e que vão a correr para os autocarros meia hora depois e saem? Há aqui qualquer coisa que falha redondamente. A cultura aqui poderá até ter, nós falamos muito, fala-se muito no turismo, necessidade de reter as pessoas mais tempo nos seus locais. A cultura, os espaços como o museu, têm aqui um papel fundamental. Os espaços de atratividade e não podem ser esquecidos. Nós temos que trabalhar esta componente com as agências, com os mediadores turísticos, com quem, de facto, promove esta atividade. Temos que trabalhar esta oferta integrada, não é? Criar nas pessoas o gosto de conhecer aquilo que é a identidade das cidades, não é? Exatamente. E isso é fundamental para promovermos a qualidade do turismo, não é? E a nossa própria qualidade enquanto cidade de acolhimento turístico, não é? Porque se não, quer dizer, pôr as pessoas a andar na rua é muito limitador. Sim, e além do limitador é não mostrar aquilo realmente que nós temos de diferenciador. Para o turista é indiferenciado, porque se quiser, se eu estou numa cidade meia hora e não disponho mais que isso, evidentemente que a marca com que vou ficar, ou a memória com que vou ficar dessa visita, também é fraca. Sim. Porque não vejo quase nada, não é? Nem chega a entrosar a entrada entre a cultura da própria cidade, não é? E, por exemplo, enquanto museus, o que nós percebemos é que, de facto, este segmento público, os familiar, para nós é muito mais interessante e muito mais potenciador. Porquê? Porque as pessoas vêm de uma forma livre, usufruem dos espaços, interagem, deixando as suas opiniões, às vezes até donativos para financiar uma coisa ou outra, porque, de facto, são tocados, por exemplo, pela beleza do jardim do Museu dos Pesquinhos, não é? E fazem questão, no fim, de deixar um donativo para a valorização do museu, porque foi um momento que ali passaram de enorme tranquilidade e muito aprazível e, de facto, gostaram daquele espaço, não é? Ora, é aqui que está o ganho, é aqui a conquista de públicos diferenciados para a cidade, não é? Exato. Portanto, é aqui que nós temos que refletir, não é? Eu aproveito, e da outra vez aos Pesquinhos, voltámos então aos Pesquinhos e falar precisamente do jardim. Em Braga, queixámos-nos sempre muito que não temos espaços verdes, e, de facto, podemos ter mais, não há problema. Mas, ao mesmo tempo, queixámos-nos que não temos espaços verdes e não conhecemos o jardim dos Pesquinhos. É verdade, nós continuamos a ter habitantes nascidos na cidade que não entraram num museu para ir ver. E ficam admirados quando entram num museu e se percebem da existência de um jardim histórico, com as características e com a beleza que aquilo tem, não é? Que está no centro da cidade, não é? E isto tem a ver também com uma questão cultural e educacional, não é? Que é a forma como nós educamos e os hábitos que passamos, quer no seio da família, quer no âmbito da escola, não é? Esta prolatividade da família e da escola relativamente ao meio onde se integram é fundamental para criar um espírito novo na nova geração, não é? Porque se formos analisar os hábitos da maior parte das famílias, as pessoas não conhecem a sua cidade. Não entraram muitas vezes num museu ou num monumento ou não fizeram um percurso, sei lá, um trilho, por exemplo, não é? Pedestre a pé, com um piquenique, enfim, com um momento de convívio familiar. Ou a escola, não é? Condiciona muito as suas visitas, não é? Estamos agora a retomar um pouco destes hábitos anteriores de se irem para dar a conhecer os equipamentos culturais aos jovens, aos estudantes, não é? Mas estamos muito longe de os potenciar e de os usar para um desenvolvimento pessoal mais completo, para criar de facto aqui um cidadão novo, mais feliz, mais consciente da sua cidade, não é? Exatamente. Porque estamos ainda muito agarrados a modelos tradicionais, não é? Enquanto lá fora, muitas vezes vamos ao museu e vemos os meninos sentados no chão porque estão a ter uma aula, não é? E a tomarem os seus apontamentos e ouvirem uma explicação e a integrarem outras coisas e a conversar e a discutir o que quer que seja, não é? E isto é recorrente, nós aqui continuamos a fazer, não é? Estamos muito agarrados àquela visita de fim de ano letivo, em que os meninos saem cem de cada vez, não é? Depois de fazerem um pé recolojado por não sei quantas coisas, já estão exaustos, não é? E numa excitação imensa e, portanto, o que lhes faz bem é deitarem-se um bocado na relva, não é? Parar, não é? Exatamente. Quer dizer, isto assim não desenvolve, não é? Nem promove uma outra forma de estar na cidade. Verdade. O Museu de Lisquinha está finalmente em obras, não é? Verdade. O que é que podemos visitar a seguir? Neste momento… O que é que podemos visitar agora e o que é que… Exatamente. O museu continua aberto ao público, portanto, até conseguirmos, não é? Estamos a fazer os possíveis por conciliar o desenvolvimento da obra com a visita ao museu. Portanto, as instalações do museu continuam abertas ao público, é possível visitar a casa e o jardim à mesma, com as obras a decorrer, não é? Portanto, neste momento estamos a intervir naquilo que nos preocupava mais, do ponto de vista da estabilidade do imóvel, que são as coberturas e as portas e janelas e fachadas, não é? Portanto, grosso modo, esta intervenção que vai decorrer até o final do ano, princípio do próximo ano, será, digamos, mais na estrutura… Estrutural. Não é? Nas estruturas exteriores, não é? Para o próximo ano, no âmbito do PRR, iremos intervir no jardim, porque o jardim, de facto, é uma peça única e é uma pérola na cidade. Sim, verdade. Vamos intervir no sentido da requalificação do jardim, da sua estabilização, e vamos prosseguir, digamos, a valorização do imóvel. Claro que aquilo que seria desejável e o nosso anseio, não é? E aquilo que seria ótimo para o museu vai, certamente, para além das possibilidades do PRR, até pelas circunstâncias que vivemos neste momento. Tudo está… as intervenções tornam-se mais caras, há dificuldades acrescidas com as quais não contávamos. E, portanto, digamos que a nossa capacidade de intervenção certamente que ficará aquém do desejável, não é? E, nesta medida, é bom também que repensemos, não é, aquilo que é importante para nós enquanto cidade e, de facto, outras formas de valorização e de intervir, inclusive com a participação dos cidadãos, não é? Porque estamos num momento em que eu acho que temos que mudar este paradigma da preservação do património e nós próprios chamarmos a nós essa responsabilidade. Através de iniciativas de mecenato público alargadas às pessoas, às famílias, em que as pessoas possam acompanhar a valorização de uma pequena parte do imóvel, quer seja uma sala, quer seja uma fonte, uma estátua, o que quer que seja, não é? No espaço do museu ou no espaço da cidade, não é? Nós temos obras belíssimas na cidade do século XVIII, precisamos de nos empenhar na sua preservação, porque, de facto, temos um património muito carenciado e numa fase de destabilização acentuada. Por todas as circunstâncias do crescimento das cidades, o movimento, a poluição, a própria degradação da pedra, portanto, temos aqui que mudar a nossa forma de estar e chamar a nós aquilo que é nosso. E empenhar-nos nisso. Claro. Não é? Portanto, doutora Isabel, já estamos mesmo a terminar, mas gostava-lhe de fazer uma última pergunta, que é, depois de tantos anos dedicada a estes dois espaços, mais aqui ao espaço onde nós estamos, como é que quer ser lembrada no futuro? Eu não quero ser lembrada, acho que ficarei muito contente quando as pessoas entrarem nos museus e se sentirem bem e se sentirem em casa. Essa é a grande medalha de mérito que eu gostaria de ter. Ou, pelo menos, nesta medida em que, no fundo, foi o nosso pequeno contributo que também permitiu que daqui a 20, 30 anos as pessoas continuem a usufruir desses espaços com agrado. Essa é, de facto, a maior compensação que podemos ter. Muito obrigada. Obrigada a ele. Foi um prazer. Foi um gosto que eu vos gato. Ficamos, então, por aqui, já sabe, todas as sextas-feiras, depois das notícias do meio-dia, ou em reposição ao domingo, ao mesmo horário, aqui na antena minha, em 76.0, depois das 18 horas. Estamos também disponíveis em vídeo ou podcast na Filtravel TV. Muitíssimo obrigado. Um bom fim de semana. Uma boa semana. Aproveitem-lhe este fim de semana que vamos ter um ótimo tempo para, por que não, visitar aqui o Museu Dom Diogo de Sousa, que tem uma relação muito próxima com as festividades do fim de semana, a Braga Romana, e aproveitem-me para viver um pouco mais a vossa cidade. Então, até para a semana.